Foi velado o corpo do médico Roland Montenegro, de Brasília. Ele morreu num acidente com um avião na cidade de Barcelos, no interior do Amazonas. A gente acompanha. Familiares, amigos, colegas de profissão reunidos para a despedida. Eneide, médica aposentada, e conheceu Roland em 1980, quando faziam residência no hospital de base. Ele em cirurgia, ela em pediatria. Depois, os dois foram para o hospital de Sobradinho. Eneide tem boas lembranças da época em que conviveu com o médico. Eu me lembro bem daqui do hospital de base e do período que trabalhamos juntos em Sobradinho. Ele na pronto-socorro de clínica médica e eu da pediatria. Mas ele sempre foi uma pessoa muito boa, muito querida e muito bom profissional. E uma mostra fotos de quatro décadas atrás, de quando o amigo da família visitava sua chácara em Valparaíso. Agora resta somente a saudade. Era muito bacana ele, uma pessoa sempre do bem, sempre nos ajudava muito lá no hospital de base. E um médico que vai deixar um legado muito grande, viu? Saudade também. O velório durou a tarde inteira e, quando o corpo foi para a cremação, uma salva de palmas pelo grande homem que foi. Roland Montenegro tinha 70 anos. Ele foi uma das 14 pessoas que morreram no acidente aéreo do último sábado em Barcelos, no interior do Amazonas. O grupo viajava para pescar no Rio Negro. O avião em que eles estavam teve um problema durante o pouso. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Roland nasceu na cidade de Viana, no Maranhão, e se formou na Universidade Federal em 1978. Era cirurgião do aparelho digestivo e considerado pioneiro nos transplantes do Distrito Federal. Estava aposentado no hospital de base, mas ainda atendia em consultório particular. Várias autoridades lamentaram a morte do médico. O governador Ibanez Rocha declarou que ele era reconhecido por sua competência e seriedade. Os filhos dizem que o pai amava pescar e se sentia à vontade no mar, na chácara, quando estava em contato com a natureza. Para eles, o que ficou de exemplo foi a simplicidade. Ele apegava tanto no cenário internacional, falava inglês, tinha muitos amigos estrangeiros. Em todos os países que ele ia, ele queria conhecer os hospitais, fazia novas amizades com médicos, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que ele sabia sentar no chão e comer junto com os índios, com todo mundo. Isso ele deixou para a gente. Esse foi o maior legado para a gente, de ser uma pessoa simples e de ser brincalhão. Nossos sentimentos.